Pode vir, rapaziada, que o Brix aqui é que nem coração de mãe, sem brincar mais seis. Ah, tchau, sejam todos bem-vindos à tropa, como o Brasil gosta de chamar. Ah, eu até me emociono, ninguém nunca me escolheu pra quase nada. Agora a Etiópia vai finalmente mostrar do que é capaz. Isso mesmo, Etiópia, já passou da hora de seus metais e pedras preciosas terem uso de verdade. Ah, eu sou precioso, ai que emoção. Realmente a Cúpula foi sucesso, mesmo sem a presença de nosso amigo Putin. Ah, claro, é que estávamos meio ocupados procurando um novo líder para Wagner Grupa. É que derrubamos, já que quer dizer, é que caiu o avião de pregozina. Ai, que coisa trágica, trágica. Ah, se tomou por sua perda, Rocia. Ah, não se preocupe, ele não é mais tão perigosinho. Agora que temos todos esses países em BRICS, representamos 80% de petróleo do mundo. Mashallah, é pra glorificar das joelhas, mesquita. Saudi Arabia, sua traidora e o nosso acordo de 74, você prometeu que faria seu comércio de petróleo apenas em dólar e agora está se juntando com esse BRICS. Olha como fala com meu parceiro, de agora em diante, mexeu com um, mexeu com todos. E não é com o Irã que você vai querer comprar briga. Se depender de nós, não vai ter uma gota de petróleo para você. É isso mesmo, fazer negócios com Estados Unidos é pior que entrar num esquema de pirâmide. E eu tenho propriedade pra falar de pirâmide. Aí, Argentina, finalmente uma luz do fim do túnel pra você. Tava em escassez de dólar, agora não vai nem mais sentir falta. Realmente estou em crise por la falta de dólares, pero estava pensando, e se decido delarizar toda a minha economia? Não, hermano, não foi país que eu te convidei pra vir pro BRICS, não, rapá. Tu nem emite dólar, cabeçudo. Mas que problema é esse que vocês têm com dólar, afinal? Todos. Dólar sempre foi uma ótima moeda, todos vocês usavam dólar. Ah, usava por livre e espontânea pressão, né? Vamos combinar. Éramos todos obrigados a usar esse seu dólar. Desde o tratado de Bretton Woods que os países têm de seguir as suas regras. Foi por causa dessas regras idiotas que nós africanos somos obrigados a exportar apenas commodities. Não vai ser assim, agora nós vamos apenas exportar itens valiosos, industrializados. Mas essas regras eram do FMI e do Banco Mundial. Quem é o dono do FMI? Me. E quem é dono do Banco Mundial? Me. Agora a pergunta de um milhão. Qual país que emite dólares americanos? Tá bom, tá bom, já entendi. Mas vocês não podem fazer isso comigo. Já estamos fazendo. Pensem na crise que vocês vão me colocar. Pensem nas crianças de América passando fome. Oh, mas antes eram crianças de África, não é? Parece que é o Jogo Verão. Essa expansão de Brics não é nada justa. Vocês vão acabar enfraquecendo o Europa. Ai, tatinha. Tatinha, que barra. Ai, já não respeitam mais europeus como antigamente. Ih, tá revoltadinho, Áustria. Late mais baixo aí, viu? Eu, hein? Olha como fala comigo, Brasil. Eu represento a expansão de OTAN aqui na Europa. Quem? OTAN, Organização do Tratado... Te perguntou? Uh... Ah, bem que falaram que você é bocudo, Brasil. Quero ver se vai ser assim quando eu te dividir em quatro. Ah, fiquei sabendo dessa história de você querer me dividir. Por isso que eu também separei esse mapa aqui pra você. O quê? Mas que tipo de mapa é esse? Ah, é um mapa que eu separei com todas as regiões do mundo que você está convidado a ir tomar no centro do olho do teu... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto